Oiê, gente! Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Rayana, mas você pode me chamar de Ray. E hoje eu vou mostrar pra vocês dois sabores diferentes de Tic Tac. Eu já gravei um vídeo falando sobre Tic Tac Travels. Vou colocar aqui no card e na descrição pra vocês assistirem depois. E aí eu falei que não mostraria o de Coca-Cola, mas me pediram lá pelo Instagram, então resolvi comprar outro e vir aqui gravar, tá bom? Eu achei o nome maravilhoso. Vou começar por esse daqui. É o Menta Crush. Obviamente pra você beijar o seu, a sua crush. Achei maravilhoso. Como vocês podem ver, tem duas tonalidades de verde, sendo uma mais clara e outra mais escura. O tamanho dele é o tradicional, tá, gente? Cada um custou R$1,99. Acho que esse é o preço padrão de Tic Tac. E quando tá R$2,50 já acho caro, não compro. Eu espero ficar R$1,99 aí eu aceito pagar. R$2,00. Porque ninguém te dá um centavo de troco, né? A verdade é essa. Ó, já veio um de cada. Já veio um de cada. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Um clarinho e um escuro. Eu não sei se a gente deve comer os dois juntos ou separado. Não faço a mínima ideia, gente. É tudo muito pequeno no Tic Tac. Eu mal consigo ler. Se você quiser, dá um pause e se aventure. Porque eu nem me atrevo. Vamos lá. Vou provar. Vou morder logo. Que eu não tenho paciência. Nossa. Eu costumo não gostar de nada de menta. Por quê? Me lembra pasta de dente. Gosto da refrescância da menta, mas não gosto daquela sensação de... Ai, vou chupar uma bala e ficar com gosto de... Sei lá, com sensação de que eu acabei de escovar o dente. Mas essa menta não me trouxe isso. Achei ela, assim, super levinha. Nossa, eu amei. Agora, você deve ter clicado nesse vídeo por causa desse carinha aqui. Ó, vamos lá. Edição limitada, feita com Coca-Cola. 14,5 gramas. E, gente, sério. Cadê os amantes de Coca-Cola? Quando eu vi isso daqui pela primeira vez, eu fiquei tipo... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Quando eu vi isso daqui pela primeira vez, eu fiquei tipo... Quando eu vi isso daqui pela primeira vez, eu vi isso daqui pela primeira vez, eu... Quando eu vi isso daqui pela primeira vez, eu fiquei tipo... Não, não acredito. Também foi 1,99, tá? Não é porque Edição limitada que ele é mais caro. Ainda bem. Normal, branquinho, tá vendo? Eu sou uma pessoa que não tem controle de certas coisas na vida. Comer tic-tac é uma delas. E quando eu falo que eu amo tic-tac, eu amo mesmo. Quer ver? Olha só, a pessoa sem controle com tic-tac. Olha aqui. O meu avô, Zé Aurélio, que não está mais entre nós, toda vez que eu ia na casa dele, se eu almoçasse tudo, eu ganhava uma caixinha de tic-tac laranja. E a minha irmã, como é 5 anos mais velha que eu, ela ganhava o de meta. Eu achava o máximo que ela ganhava. Eu achava o máximo que ela ganhava de meta, mas achava super carinhoso o meu avô ter um amorzinho, um cuidado comigo de me dar, que não ardia, já que eu era mais novinha. Enfim, criei o meu vício de mate, ó. Também amo mate, mas eu... Enfim, criei o meu vício de tic-tac por causa do meu avô. Falei que não tenho controle nenhum, peguei logo 4 e vou botar tudo na boca de uma vez. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Gosto de Coca-Cola? Gosto, não sou aquela fã de, meu Deus, eu preciso todo dia ou todo final de semana tomar alguma Coca-Cola. Não, não sou dessas. Eu sou daquelas que, às vezes, quando sente vontade de beber alguma coisa com gás, opta pela Coca-Cola, tá? Então, assim, mas eu gosto de provar balinhas de Coca-Cola. Já provei a Fini, já provei aquela Aribô, ou Haribô, não sei como fala. E esse tic-tac, peraí que eu tô até aguando. Eu fico ansiosa querendo falar, só que eu ainda tô comendo. É feio falar de boca cheia. Calma aí. Essa bala é a melhor bala de Coca-Cola que você já comeu na vida. Tem realmente Coca-Cola. Quando eu li aqui, feito com Coca-Cola, eu falei, ah, tá explicado. Porque as outras balinhas não são de Coca-Cola. Você vê que elas só levam cola no nome. Então, essa daqui é realmente de Coca-Cola. Então, assim, tic-tac e Coca-Cola se juntaram, fizeram essa parceria perfeita. E, gente, sério, se você é fã de Coca-Cola, você precisa comer isso daqui. Corre no mercado próximo da sua casa, na vendinha do seu Zé, na barraquinha da Dona Maria. Procura essa bala que você... Eu tô até aguando. Desculpa. Procura que você não vai se arrepender. Depois você volta aqui e fala, Ai, eu provei e realmente é uma delícia. Eu amei. Você não vai se arrepender e vai me agradecer, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já conhecia esse tic-tac e provou, bota aqui nos comentários pra mim. E esse daqui também, né, coitado. Já ia esquecendo dele aqui. Eu não preciso nem falar, né, que entre um e outro eu prefiro esse mil vezes. Mas eu acho que, assim, são propostas diferentes, né. Eu só trouxe os dois no mesmo vídeo pro... Senão, eu ia ficar dois vídeos muito curtinhos, então eu uni eles dois. Mas eu preferi mil vezes o de Coca-Cola, tá bom? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. E você é muito bem-vindo por aqui. Não esquece de deixar o seu like porque é muito importante pra mim. Um beijo de Coca-Cola. E até a próxima.